Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em um grave acidente registrado na tarde de sexta-feira, dia 24, na BR-163, próximo ao trevo de acesso a Bom Jesus do Sul. A colisão frontal ocorreu por volta das 16 horas e envolveu uma caminhonete Ford Pampa, placas de Santo Antônio do Sudoeste, conduzido por um homem de 64 anos, e um caminhão Mercedes-Benz emplacado em barracão, conduzido por um homem de 23 anos. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu no momento em que o condutor da Pampa tentava uma ultrapassagem. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU de Dionísio Serqueira foram acionados e atenderam a ocorrência. A vítima ficou presa às ferragens, sendo retirada pela equipe dos bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal de Dionísio Serqueira. Devido à gravidade dos ferimentos, o motorista da Pampa foi encaminhado ao hospital em Francisco Beltrão. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para o registro da ocorrência.